Música Azul da Cor do Mar, do grande Tim Maia. Então vamos lá, o ritmo vai ficar assim. Bom, na mão esquerda os acordes vão ficar, Dó Maior, Dm, 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 Em, Dm, 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 D maior o ritmo a gente faz uma vez em cada acorde e muda com exceção no mi menor nesse a gente faz duas vezes o ritmo então vai ficar assim vai ser só isso durante toda a música a letra vai se repetir sobre essa sequência de acordes então agora vou fazer um pedacinho da música eu não vou fazer ela toda porque vai ser sempre a mesma coisa se o mundo inteiro me pudesse ouvir eu tenho muito pra contar dizer que aprendi e na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro rir mas quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vi achar razão para viver e não Tchau, tchau.